A Palavra de Deus para hoje O evangelista Lucas, no trecho do Evangelho de hoje, narra a anunciação do nascimento de João Batista e confirma a intervenção direta de Deus em favor dos pais Isabel e Zacarias. Ambos de idade avançada, além da esterilidade de Isabel. Essa realidade representa a incapacidade humana de gerar a vida. Até seus nomes são simbólicos. Zacarias significa o Senhor recordou-se lembrando a fidelidade de Deus às promessas feitas a Israel. Isabel significa Com isso é dito que vale a pena confiar no Senhor, pois somente Deus pode gerar vida e vida em abundância. Por fim, o nome João significa Deus é doador gratuitamente e revela o reconhecimento de que é obra de Deus o nascimento de um filho de um ventre estéril. Isso indica o poder de Deus de gerar vida, até mesmo na esterilidade humana. Isabel e Zacarias, pais de João Batista, deixaram-se conduzir por Deus. João Batista, o filho, deixou-se conduzir por Deus. Como nós nos deixamos conduzir por Deus? Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.